Se liga nessa pezinha rapaziada, se liga, será que tá no grau? Cê tá doido? Meu Jesus, a água tá bonita hein? Então beleza, com o cafezinho já pago na mão O carrão já encostado na doca Bora começar mais um videozão aí Do canal do Mateuzinho né rapaziada, cê tá doido Então bora que bora daquele jeitão Ó, uma neblininha básica aqui Beleza rapaziada, a Braba tá aí ó Encostado na doca Vai efetuar aquele carregamento né, da segunda-feira Bora, bora que segundou aí meus amigos Bora, bora que segundou Graças a Deus Vamos aí em busca de mais uma semana abençoada Se Deus quiser Vai ser boa essa semana pra nós hein Só o ouro tu pá Beleza, jóia? Então tamo aqui com o nosso cafezinho na mão Né? Tamo aqui com o nosso cafezinho na mão Já fiz o roteiro ali com as minhas notas Duas entregas só rapaziada, de novo Né? Não sei se vai ser aqueles roubos, vai ser aquelas caixas ali de novo Ou se vai ser os roubos Ou se vai ser esse aqui ó Não sei Mas já coloquei ele no roteiro ali E o cara só vai separar minha carga E a gente já acelerar pra ir, beleza? Sete e meia da manhã agora Então vamos começar o dia daquele jeitão Beleza? Só o ouro meus amigos Só o ouro, ó Cafezinho Uhum Pesa no café bom rapaziada Cê tá vendo o cara que tem o café aqui Bom demais, beleza? Então vamos que vamos Daqui a pouco a gente tá saindo acelerando o carrão aí Bicho? É nóis É meus amigos Exatamente 8 horas da manhã Carrão carregado, graças a Deus Bora ali Mostrar a carguinha pra vocês Carguinha filé do boi rapaziada Filé do boi Aí ó Hoje Aí vamos só com a metade do carro Beleza? Então tá aí, ó Duas entreguinhas no lombo nosso, hein? Não muito pesado Já eu vou abrir o peso na balança ali E aí eu vejo pra vocês Beleza? Então Tá aí o carrão carregadinho Só vamos pegar mais um café ali, né? E Vou pegar só mais um café Guardar esse carrinho aqui Ir lá pra balança lá Retirar o peso Tá aí, uns ajeitados Aí, moço Fica aí Dá uma travada nele aqui, ó Pega, pega sem, hein? Pega sem Aí, ó Trava ele aqui Aí ele não corre pra porta Oi, Silvio Então bora que bora Carrão carregado Só ouro Vou ali pegar mais um café Vou afilar um café ali A gente se leva Beleza? Tô boa, boa Aguarde, aguarde Acho que eu vou afilar um cafezinho ali Mateuzinho, rapaz Café de graça, né? É, meus amigos Carro abastecido, né? Olha lá Pegou 56 litros 313 reais O preço do S10 5,59 aqui Beleza? 5,59 Então Bora que bora Carrão abastecido Os vidros lavados Vamos dar Proseguimento aqui Na Na viajada No servição, né? Tudo nos conforme Vamos lá Efetuar a entrega Pro cliente ficar satisfeito Pro cliente ficar feliz Né? E a gente Recebeu o dinheirinho, né? O dinheirinho dele Então bora, meus amigos Bora, bora Saindo de São José Agora 9 horas da manhã Tá? 9 horas da manhã Estamos com uma entrega aí Pra Taboão da Serra E uma em Guarulhos E uma em Guarulhos Guarulhos é o mesmo cliente Que eu fiz sexta-feira Inclusive Esse cliente Que eu carreguei aqui hoje É o mesmo cliente Que eu carreguei sexta-feira Então Tem uma entrega Em Guarulhos No mesmo que eu fui Na sexta-feira E vamos Para Taboão da Serra Daí como que eu fiz O meu itinerário Como que eu fiz, né? Como eu sei Que lá em Guarulhos Está tendo obra Para arregaçar, né? Muita obra Aquele dia eu saí daqui O mesmo horário 9 horas da manhã Fui chegar no primeiro cliente Guarulhos Era quase meio-dia Né? Então 3 horas de viagem Sendo que você faz A Guarulhos ali Uma horinha Né? Uma hora, uma hora e meia No máximo Né? De boa Então 3 horas É muita coisa, né? Rapaziada Quase 3 horas É muita coisa Então O meu itinerário Vai ser Taboão da Serra Porque aí Taboão da Serra Eu evito o trânsito ali De Guarulhos Com sucesso, né? Eu cato direto Pelo Rodoanel, né? Eu acesso o Rodoanel Vou Taboão da Serra Beleza Taboão Aí eu volto pela Marginal Entendeu? Vou dar sentido contrário E ali em Guarulhos Entendeu? São 68 volumes E a carga Do que tá mais perto É Da de Guarulhos Aqui São 7 volumes Só Tamo aí com peso De carga 1090 kg 1090 kg De carga Tá Praticamente leve Hoje, né? Sexta-feira Nós foi com 1800 Hoje nós estamos com 1000 Carguinha baixa Meio do carro Então tá bom demais Né? Então bora que bora Vamos lá acelerar o carrão E graças a Deus Se Deus quiser Vai dar tudo certo aí Graças a Deus Por mais uma viagem, né? E se Deus quiser Vai dar certo aí Efeito mal Descarregamento aí Vai dar certo A viajada aí, tá bom? Bora que bora Que Deus abençoe E proteja mais uma viagem nossa E vocês Vem comigo aí Vem comigo aí Vocês ir vendo as paisagens E ir vendo o dia a dia aí Do tal do Mateuzinho Furgãozinho Muzi Olha aí, meu filho Olha aí 9h19 da manhã E olha a fila Cê tá doido Motorista Aquele sentido São José Meu Deus do céu Aí não dá, né? Meu jovem Aí não dá Se na parte da manhã Tá assim Mas nem na hora Que eu vou retornar Eu não vou voltar Por aqui não Vou voltar lá Por trás Lá Pela Ayrton Senna De sair na Tamoes Já sai lá na frente Depois das obras Então a dica pra você aí Que vem pra São José Direto Se puder vir por trás Pela Carvalho Ayrton Senna Carvalho Acesso a Tamoes Você anda um pouquinho Um golinho a mais Mas evita um trânsito Um congestionamento Desse aqui, né? Que pode botar aqui, rapaziada Desde o PRF lá Não sei não Pode botar um 5km Aqui, ó 5km aí Positiva Atenção para o toque Do Mateuzinho Dias Bozi Fica a dica aí Enquanto a nossa faixa Nós vamos seguindo Firme e forte Graças a Deus Só o ouro Deu de parar ali Mais ou menos ali Perto da faculdade Mas O zinho rolou rapidinho Tá bom? Então boa Só o ouro Música Música Então é isso aí, rapaziada Canhotinho assinado Fechou? A outra já tá colocada No GPS Então bora, bora 68 volumes Descarregado Só o ouro Só o tod Fechou? Só vamos pegar aqui O Meu freio de mão Aqui, né? O meu freiozinho de mão Tava Inclinado Inclinado E pesado Aí tem que botar mesmo Beleza? Então Já descarregamos ela aí Ó Encostamos aí E vamos meter o pé Partiu pra segunda Tamo o que? Uma Só uma Uma horinha de lá Só uma horinha de Guarulhos Nós tamo aqui Epa Acabando, né Rapaziada Seita doida E aqui nós vamos agora por dentro, né Eu vou acessar só um pouco do Rodoanel Pegar a Castelo E E acessar a Marginal Beleza? Que é o lado O trajeto aqui Que tá menos congestionado Tá bom? Então bora que bora Vamos acelerar o carrão E tá quente, hein Rapaziada Tá calor, hein Bicho Cê tá doido Tá legal a intercâmbio Tá quente demais Descarregamos 68 volumes Na mão Suaveira Suaveira Bom que ali tá sombra ali pra trás Bom que deu pra estacionar de ré Tinha essa vaguinha aqui, né Estacionei de ré E aí só Davando pra dentro da porta Davando pra dentro da porta E aí nós arrepiou o tram Beleza? Agora vamos lá pra transportadora Só sete caixinhas agora Lá vai ser só um Aí é bom que nós já tá perto de ir embora Aí pega e acelera Morou? Bora que bora É meus jovens, meus jovens Chegamos no tal de São José dos Campos, hein Escanhotinho assinado De boa Chegado Estamos chegando aqui pra dar aquela almoçada, né Três horas da tarde Três horas da tarde agora Sair de casa era Seis quarenta Três horas da tarde Já tamo em casa de novo, hein Cê tá doido, motorista Bora, bora, né Tomamos ali uma carona, né Vem lá de São Paulo até aqui E não larga Não larga de... Quis mudar de cidade aí, ó O saco da leixo Beleza? Então tamo chegando aqui Vamos ver quem a gente desenrola ali em casa Tá bom, mãe? Primeiro é vamos lá tomar um banho Almoçar, porque Cansadinho Com fome Aí depois a gente desenrola pra ver as cargas aí, tá bom? Boa, boa Vamos chegar em casa ali Que é o que liga, beleza? Bora, bora, tubarão Bora, bora